Olá meninas, a Marinette novamente aqui no canal Artes da Mari, hoje com uma arte muito legal, muito linda, muito mimosa, que é esse lindo porta lingerie, olha que coisa mais linda, olha com 6 colmeias, cabe até 12 lingeries ou mais. Esse vai ser o projeto que eu vou estar apresentando para vocês hoje, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe muitos likes para a Mari, ajude o canal a crescer, tá bom meninas? E bora lá, para o passo a passo dessa belezura aqui de hoje, esse lindo porta lingerie, no cabide, você vai esvaziar suas gavetas, vai direto para o cabide, olha que coisa mais linda, aqui você pode tirar, pode estar abrindo aqui, aqui ó, tá ó, e tira para lavar, ó, que lindo ó, lavou a peça, você vem aqui ó, e coloca novamente, olha, olha que coisa mais linda, deixa eu mostrar os detalhes, olha que luxo, bora lá meninas, chega de converto, bora lá, para o passo a passo dessa belezura aqui, ok? Até já! Olá meninas, bora lá para o passo a passo então, dessa peça maravilhosa que nós vamos fazer, que pode estar usando até para presentear no dia das mães, tá meninas? Que vai ser um porta lingerie, para você pendurar no cabide, ó, primeiro eu vou dar para vocês os materiais que a gente vai usar para poder enfeitar o nosso cabide, ó, nós vamos usar um cabide de madeira, aqueles bem antigos, que eu tenho certeza que você deve ter um aí na sua casa, tá? Vou usar, ó, uma fita, um pedaço de fita de cetim, tá? É um pedaço que dê para encapar aqui, ó, tá? O ganchinho aqui, nós vamos encapar com a fita, tá? Um pedaço de tecido que eu vou dar medida para vocês, minha máquina está ligada, viu meninas, que aqui é assim, é uma coisa e outra, vou dar medida para vocês que vai dar certinho para vocês estarem encapando o cabide, ainda vai sobrar, tá? Um pedacinho, eu criei, um metro, esse tecido é tricoline, tá? Ó, um metro e sessenta por quatro, tá? Que a gente vai estar usando, eu não vou fazer bainha, não vou virar para dentro essa beiradinha desfiada não, tá? A gente vai usar com esse desfiadinho aqui da beirada, que vai dar todo um charme, tá? Aí a fitinha que eu já falei, ó, vou estar usando algumas folhas em feltro, ó, eu usei, peguei esse tom de verde, eu cortei de tamanhos variados, ó, pega um quadradinho aí, ó, é bem simples para você fazer uma folha, ó, tá, ó, não tem segredo, ó, olha que linda, tá? Aí eu fiz várias de tamanhos variados, fiz alguns lacinhos, ó, na verdade eu fiz, vou contar quantos que eu fiz, não sei se vou usar todos, tá, meninas? Eu tô dando aqui uma quantidade que eu fiz, não sei se vou usar todos, ó, eu fiz desses três tons, tá, com a fita de cetim e coloquei uma, duas perolinhas no meio e vou queimar a pontinha aqui para não desfiar, tá? Eu fiz quatro verdes, dois nesse tom aqui e um nesse tom aqui, tá? Se precisar de mais a gente faz mais. Ó, essas florzinhas que eu vou estar mostrando para vocês, que eu vou estar usando também para estar enfeitando o cabide, são florzinhas de EVA, tá? Não foi eu que fiz, aqui na minha cidade eu encontro elas prontas, vem 12 no pacotinho, bem baratinho, compensa muito para enfeitar as coisas, tá? Então eu comprei um pacotinho nesse tom aqui, ó, para a gente tá usando, ó, que linda, para enfeitar também o nosso cabide, tá? Então o material para enfeitar o cabide vai ser este, tá? Agora eu vou dar para vocês o material da peça de baixo, que vai ser aonde a gente vai colocar mesmo os nossos, as nossas lingeries, tá? Bora lá para as medidas. Ó, meninas, bora lá para as medidas, tá? Dessa outra parte, que é a parte que vai as lingeries. Ó, eu vou estar usando um pedacinho de passafita, que já está com a fitinha, na medida de 47, tá? Ó, já tá com a fitinha. Vou estar usando, é, aqui eu peguei dois retários, não sei se vai usar tudo, tá? De, dois de 96 por 3, tá? Ó, 96 por 3. Ó, nós vamos estar usando, esse aqui é o filó, pode ser tule ou qualquer outra telinha que você tenha aí na sua casa, tá? Nós vamos estar usando dois pedaços, que eu vou dar a medida para vocês, ó, dois pedaços de 59 por 15, 59 por 15, tá? Ó, essa tirinha aqui que eu separei, ó, a gente vai usar para dar acabamento aqui de um lado, tá? Aí, ó, eu vou estar usando o bordado inglês, meninas, eu não vou dar a medida do bordado inglês, porque vai bastante, eu vou usar aqui na volta toda para fazer um babado. Então, eu aconselho vocês a comprar uma pecinha fechada, ó, que daí é certeza que vai dar, tá? No final eu posso, do vídeo eu posso medir depois de toda franzida e dar para vocês a medida, ok? Ó, aí aqui é o seguinte, eu estou usando, eu escolhi essa estampa de flamingo, olha que coisa mais bela, meninas, olha que charme, tá? E escolhi esse lindo aqui de avesso, de fundo, tá? Para fazer de avesso. Aí, aqui, ó, eu vou dar a medida lá na manta, que esses dois estão na mesma medida da manta, tá? Meu tecido já foi lavado, tá? Porque, vocês sabem, o tricolinha, eu sempre gosto de tecido de algodão, de dar uma lavada antes, porque sempre tem a tendência de encolher um pouquinho, tá? Então, bora lá, ó. Aqui embaixo está com 41, e eu arredondei, ó, tá? Não tem segredo, 41 arredonda ali embaixo. O meio está com 40, aí ele vem diminuindo, ó. Aí, mais aqui em cima, tá com 35,5. E aqui no final, está, mais aqui em cima, ó, 27. E o finalzinho termina com 23. Aí, como que vocês vão fazer? Essas medidas que eu dei, vocês vão marcando a volta na manta. Aí, risca e recorta, ok? Ó, essas duas partes aqui do tecido, eu vou cortar nessas medidas certinho, que eu dei aí, tá? Ou pode ser quadradinho, uma outra medida que você queira. Eu tô só dando uma ideia, você pode mudá-la, ok? Ó, aí, o que que eu vou fazer? Cortei na manta, põe a manta em cima do tecido, corta o tecido direito e o avesso, reserva. Aí, essa parte aqui da manta, ó, eu vou fazer uma marcação, vou medir aqui no meio, ó, 7 e passar um risco, ó, do final aqui em cima para dentro, 7. Aqui na ponta, ó, eu vou medir 7,5 dos dois lados, 7,5, 7,5 e aqui 7. Aí, venho, faço um risco, ó, e nós vamos recortar, tá? Porque, essa parte aqui, a manta não vai até em cima, ó, aí eu dobro ela no meio, ó, para ter a certeza que vai ficar certinho, ó, observa se tá tudo certinho. O meu aqui já tá arriscado, tá, meninas? Aí, eu venho aqui, ó, com a tesoura e corto. Ok, essa parte aqui eu vou descartar, ó, aí a manta vai ficar assim, só que no tecido, ó, lá em cima, vai sobrar, sobrar a parte que eu tirei, ó, vai ficar assim mesmo, tá? Aí, depois eu explico certinho para vocês. Agora, vamos primeiro, o passo a passo de como a gente vai encapar e enfeitar o nosso cabide, ok? Ó, meninas, bora lá. Ó, a belinha ali no cantinho, se eu mostrar elas para vocês. Olha lá, minha menininha sem vergonha, tá? Então, bora lá para a gente encapar o nosso cabide, tá bom? Deixa eu passar aqui. Ó, meninas, deixa eu ver se a minha cola quente já está quente. Deixa eu pôr um pinguinho e já tá no ponto. Ó, aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar um pinguinho de cola ali, ó. Porque, ah, já esfriou. Esperei, ó. Coloca um pinguinho de cola ali, ó, e já cola a fitinha. Aí, eu vou passando cola, ó, no ferrinho. No ferrinho do cabide, ó. E vou enrolando, ó. Olha como é simples, tá? Ó, passo um pouquinho de cola. E vou enrolando, ó. Mostrar para vocês como vai ficando. Ó, vou fazer até aqui o final e já volto com vocês, tá? Ó, meninas, vou mostrar de pertinho para vocês como ficou. Tá vendo? Ó, que lindão, ó. Bem encapadinho. Agora, nós vamos encapar a parte da madeira com o tecido, tá bom? Ó, aí eu vou começar, ó, daqui, ó. Passo o fiozinho de cola, ó. Aí, pego o tecido, ó. Coloca ali, ó. Deixa eu passar mais um pouquinho aqui para prender a pontinha. Aí, aqui não tem segredo, meninas, tá? É bem fácil de fazer, ó. Você vai pingando a cola quente, ó. Dando os pinguinhos de cola quente, ó. E vai, ó. Puxa bem, tá? O tecido, ó. E vai encapando a madeira. O nosso cabide, ó. Vou dando, passando cola um tantinho até que generoso, ó. Puxa bem o tecido, ó. Tá? Para ele poder aderir bem aqui, ficar bem presinho. Olha que lindo que vai ficando. Tá vendo? Ó, e dessa maneira eu vou fazer no cabide todo, tá? Vou encapar ele todo desse jeitinho aqui. E já mostro para vocês, tá? Prontinho. Ó, meninas, ó. Que lindão que ficou, que fica, ó. Tá vendo, ó? Até com cabide de plástico. Aqueles cabide horroroso que a gente compra. Você pode estar encapando, ó. Todos iguais ou diferentes. Que fica lindo. Você pode comprar uma fita de cetim mais larga. E encapar inteiro com fita de cetim. Que fica um charme também. Ó, sobrou um pedacinho. Que eu falei que ia sobrar, né? Um pedacinho. Ó, aqui eu vou estar enfeitando. Com esses, é, enfeites que eu mostrei para vocês. Mas pode ser flor de fuchico. Aí vai da criatividade de cada um, tá? Aí eu vou, assim, ó. Começar pelas folhas. Ó. Aí eu vou colocando umas três folhas. Para cada três florzinhas. Deixa eu ver se o ladinho está mais bonito. Ó. Vou fazer um com vocês. Aí eu finalizo, tá? Ó. Já coloco uma florzinha no meio. Vou pôr uma aqui. Apertar bem, tá? Para aderir bem aqui na cola. Olha que mimo. Que coisa linda que vai ficando. A outra eu vou pôr aqui em cima da folhinha, ó. Ó. Vou finalizar aqui, ó. Olha que lindo que vai ficando. E já mostro para vocês. Pronto, tá? Nessa parte aqui eu não vou colocar nada. Que é a parte que encaixa a outra peça. Que depois eu vou estar colocando uns lacinhos só, tá? Ó, meninas. Acabei colocando o lacinho aqui também. Olha que coisa mais linda isso. Que mimo. Olha que delicado. Tá? Olha que coisa mais linda. Você abrir seu guarda-roupa e tá suas lingeries num cabide desse. Maravilhoso. Olha que presente lindo para as mamães aí. Ó. Ideia boa, hein, meninas? Ó. Então, agora. Eu acabei usando aqui os lacinhos que eu ia pôr lá. Se eu for querer colocar aqui embaixo na outra peça. Eu faço mais. Se não, eu deixo sem, tá? Vai ser a critério de cada um. Ó que lindão. Agora, nós vamos lá para a máquina para fazer a parte de baixo, ok? Bora lá. Ó. Bora lá para a máquina, meninas. Ó. Primeiro, o primeiro passo, eu vou estar... Ó. Lembra aquela tirinha de tecido que eu falei que ia estar usando para fazer um falso viés para dar acabamento? Ó. Eu vinquei no ferro as duas partes até o meio, tá? Para a gente estar... O primeiro passo, nós vamos pegar o filó. Aí, você escolhe aí qualquer lado do filó no comprimento, tá? Não na largura. Ó. Aí, eu já vou mostrar para vocês aqui na máquina. Ó. Eu vou colocar aqui no meio, assim, ó. Tá? Ali, ó. Deixa eu ver se dá para mostrar certinho para vocês. Ó. A minha tirinha de tecido está dobrada, vincada lá no ferro. Aí, eu coloco bem aqui no meio, ó. O filó. E dobro a outra parte para cá, ó. Se você quiser fazer essa parte toda e ir alfinetando, deixar alfinetado, é mais fácil, tá? Quem não tem habilidade, é mais fácil. Alfinetar tudo para depois vir para a máquina. Eu vou vir direto aqui, ó. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Para estar dando acabamento nesse lado do filó. De um lado só, a gente vai estar dando acabamento, tá? Eu coloco o filó bem no meio, ó. E viro a outra parte por cima. E vai ficar como se fosse um falso viés aqui, dando acabamento, tá? Eu estou usando aqui a linha branca mesmo, porque o tecido é claro, tá? Não é um tecido escuro. Não vai ficar feio. Dependendo da cor do tecido que você estiver usando, eu aconselho a usar uma linha da mesma cor do tecido, tá? Eu vou fazer essa peça com vocês. Aí, porque é rapidinho, né? A gente finaliza aqui. Aí, eu vou fazer a outra peça. Aí, eu volto com vocês para a gente fazer o segundo passo do nosso projeto aqui na máquina, tá? Que a gente já enfeitou lá o nosso cabide. Vocês viram como ficou lindão, né? Maravilhoso. E agora é a parte de baixo, que é a parte que a gente vai estar colocando as lingeries. Essa parte aqui do filó eu uso para fazer as coméias, tá? As coméiaszinhas para a gente estar colocando as lingeries dentro. Corre aí que dá tempo de fazer para presentear as mamães ainda, tá, meninas? Que é um presentão muito fofo, muito lindo. Apesar que já tem vários aí no canal que dá para você usar para presente, viu? Dia das mães. Dá uma olhadinha aí nos vídeos que já tem no canal. Vou cortar o excesso, ó. Para ver se você gosta de alguma coisa, tá? Olha que lindo que fica, tá? Vou fazer na outra peça e já volto com vocês para a gente dar continuidade do nosso passo a passo, ok? Ó, meninas. Vou mostrar de pertinho para vocês como que fica, ó. Fica bem acabado, ó. Tá vendo? Fica parecendo um viés mesmo, ó. Tá? E essa peça a gente vai reservar juntamente com a fitinha e o passa-fita, tá? Que agora nós vamos trabalhar aqui com essa parte, ó. Eu vou pegar a minha manta, que aqui eu tô usando a R1, tá? Que é para dar uma estabilidade na peça. Ó, o forro por enquanto eu vou reservar, que a gente não vai usar agora. Aí eu vou pegar, ó, colocar a minha manta, o meu tecido em cima da minha manta. Ó, acertar bem certinho. E vou passar uma costurinha fora a fora. Ó, vou alfinetar. Ó, lembrando que aqui tem aquela parte, ó, tá? Que ficou assim, tá? Aqui eu vou passar uma costurinha depois para prender esse pedaço da manta, tá? Por enquanto eu vou só passar uma costurinha aqui, ó. Na volta, ó. Vou começar aqui, ó. Vou vim, vou vim, vou vim. E vou finalizar aqui, tá? Na altura da manta. E já volto com vocês. Ó, meninas, vamos lá. Ó, passei uma costurinha, ó, bem na beiradinha, tá? Só para estabilizar o tecido na peça. Ó, agora eu vou vim aqui, ó. Vou pegar a minha primeiro filó. Ó, vou colocar ele bem rente aqui embaixo, rente aqui do lado. Vai sobrar o biquinho aqui, ó. E vou alfinetar. Colocar um alfinete para prender aqui. Vou pegar, jogar toda a peça para dentro, ó. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Tá? Depois a gente refila aqui esse cantinho, ó. E vou colocar um alfinete aqui. Porque essa parte que tá sobrando aí para dentro, a gente vai fazer as colmeias, tá? Que é onde a gente vai tá colocando as nossas lingeries depois. Ó, e aqui eu tô na intenção de fazer três colmeias. Aí, ó, eu dou uma dobrinha aqui, ó. Uma primeira dobrinha. E vou colocar um alfinete. Se for pouco, muito, aí a gente vai acertando, tá? Ó, dou mais um espaço e dou mais uma dobrinha. No mesmo... Mais ou menos do mesmo tamanho. Ó, e o restante aqui, ó, dou mais uma dobrinha. Ela vai dar um pouquinho menor. Então, vamos soltar esse aqui um pouquinho. Para não ficar tão pequeno. Ó. Eu acho que em cada colmeinha vai caber duas lingeries, tá? Então, eu vou fazer seis colmeias. Aí, vão dar um total aí de umas... Eu acho que vai caber mais ou menos umas doze lingeries. Bom, depende do tamanho da lingerie também. Tá? Porque, ó, aqui embaixo, ó. Bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Primeiro, meninas, ó, nós vamos passar uma costura aqui e outra aqui, ó. Tá? Aí, as óias. Você vai ver aí o jeito que você quer, tá? Ó, eu vou passar uma aqui e outra aqui, ó. Tá? Vamos aqui já junto aqui, passar na máquina? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, viu, meninas? Por conta de ser as duas partes, né? Que é essa parte aqui e a parte lá do cabide. Eu não quis dividir em dois vídeos. Eu quis colocar tudo de uma vez. Tá? Então, vocês têm aí um pouquinho de paciência, que dá tudo certo, tá? Aí, pra ajudar a minha linha, sai da agulha. Aí, a Mari apanha pra colocar, porque tá com pressa. Ó, foi. Vamos lá. Ó. Vou passar aqui. Bem ao meio, vou fazer uma... Que vai ser uma colmeia. Daí, vai dar uma, duas, três, né? Ó, dou retrocesso para começar e para finalizar também, ó. Se você preferir riscar, você pode tá riscando, tá? Eu não vi a necessidade de riscar, não. Mas, se você sentir a necessidade, não tem problema, tá? Pode tá riscando tranquilamente, ó. E o outro, eu vou dar aqui, ó. Se você querer as colmeias menores, dá até quatro colmeias, tá? Como minhas lanchei não são muito pequenininhas, então, eu vou fazer com três. Ó, aí, aqui, agora, ó. Nós vamos fazer o seguinte. Vou começar aqui do começo, ó. A prega, eu vou desfazer a prega, tá? Vou dar uma olhadinha, mas eu acho que a câmera tá... Deixa eu dar uma olhadinha se a câmera tá dando pra vocês verem. É, mais ou menos deu, né? Que eu não virei a câmera, né? E, Marinette. Ó, mas eu acho que deu pra vocês entenderem. Ó, meninas, agora, ó. Eu vou tirar o alfinete, ó. Tá? Aí, esse aqui que tá sobrando, ó. Eu faço uma preguinha e duas. Tá? Ó. Que ela tem que ficar com esse espaço aqui, ó. Se não, depois não cabem as lingeries. Tá, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Uma pra dentro. E a outra também pra dentro, ó. E vem passando a costura ali, ó. Embaixo. Já passei a costura aqui, ó. Aí, tiro o segundo alfinete. Eu não vou nem desligar a câmera. Pra vocês estarem vendo aí certinho, ó. Uma dobrinha pra dentro. Aí, você... Uma de encontro com a outra, ó. Tá? Que é pra ficar assim, ó. Se não, não cabe a lingerie. Ó. Tiro o alfinete. E mais uma vez, ó. Uma pra cá e outra pra cá. É pra dar certinho ali, tá? Vem com a costura. Aqui, ó. Eu vou tirar o alfinete da beirada. E já vou subir aqui, ó. Ó. Depois a gente refila ali essa sobrinha. Tá, ó. Depois eu recorto ali. Aí, já tiro aqui o outro alfinetinho do outro lado, ó. Já retrocesso sempre pra começar, tá? Já venho aqui também. Aqui, ó. Finalizei. Agora, eu venho aqui, ó. E recorto, ó. O pedacinho que ficou, né? A mais, ó. E já tá pronta as primeiras colmeias, tá? Ó. Olha que lindinho que tá, ó. Gente, cabem umas três calcinhas aqui em cada colmeia tranquilamente. Sem dúvida, tá? Até mais. Você usar aquelas fio dental pequenininha, cabe até mais. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Onde foi parar a minha outra colmeia? Peraí, meninas. Vou achar aqui onde eu enfiei a minha outra colmeia, que eu não sei onde foi parar. Se a menina pegou, que às vezes elas pegam. Achei. Aqui. Ó. Eu vou pegar a minha segunda colmeia. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com essa daqui, só que aqui em cima, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu virar aqui, ó. Ó. Já ficou pronta a colmeia, a primeira. Do jeito que eu fiz a primeira, do mesmo jeito eu vou fazer a segunda, tá bom? E já volto com vocês. A única diferença, que aqui, o acabamento vai ser dado depois, tá? E aqui, ó. Aqui embaixo, eu vou dar o acabamento com o viés, tá? Com o viés, ó. Com o passafita. Vou fazer aqui a segunda colmeia, que é igualzinha a primeira. E já volto com vocês. Meninas, já fiz a segunda colmeia, ó. Igualzinha a primeira, tá? Até a costura que eu fiz no mesmo rumo, ó. Na mesma direção da de baixo, eu fiz a de cima. Agora, pra dar um acabamento aqui, pra não ficar feio, eu vou costurar aqui o passafita, ó. Tá? Duas costuras. Uma embaixo e uma em cima, tá? E já volto com vocês. Meninas, já passei, coloquei, ó. A fitinha, ó. Que lindo que ficou. Agora, eu vou virar minha peça, o lado da manta. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Pra prender esse pedaço da manta, tá? Retrocesso sempre pra começar, para finalizar a peça. Ó, meninas. Aí, ficou a costurinha aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos colocar o nosso bordado inglês. Lembra que eu falei dele? Ó, eu vou pegar, vou fazer uma bainha aqui no início, ó. Tá? Do bordado inglês. Pra poder dar um acabamento, tá? Aí, lá no final, quando a gente chegar no final, a gente vai tá fazendo também uma bainha lá, antes de finalizar, no pedacinho, pra ficar já acabado, tá? Porque esse pedaço aqui não vai ficar embutido, tá? Esse pedacinho aqui é um pedacinho que aparece. Então, a gente faz uma bainha rapidinho, ó. Deixa eu puxar aqui um pouquinho a linha, ó. Tá, ó. Uma bainha normal. Aí, eu vou colocar aqui no... Na minha peça, eu vou colocar direito com direito, tá? Minha peça tá do lado direito. E eu vou colocar o meu bordado inglês, ó. Direito com direito da peça. Tá? Vou pôr aqui na máquina, ó. Bem na beiradinha, tá, meninas? Ó, e vou dando preguinhas, ó. Aí, lembra que eu falei pra vocês? Comprar a peça inteira. Porque vai bastante, né? Bordado inglês, que a gente vai dando as preguinhas aqui, ó. E isso eu vou fazer a volta toda. Começando aqui, ó, da manta, tá? Não é daqui de cima, não. É da manta. Da manta para baixo, ó. Vou fazer aqui a volta toda, tá? A cada um centímetro e meio, mais ou menos, a gente dá uma preguinha, tá? E vai costurando na beiradinha, ó. Ó como vai ficando. Aí, depois vai virar pra cá. Olha que lindo, ó. E já volto com vocês, tá? Vou finalizar aqui, que é esse processo até o final. E já volto com vocês pro próximo passo. Ó, meninas. Finalizei, ó. Vocês veem que tá tudo viradinho aqui pro meu lado direito, ó. Deixa eu mostrar aqui o acabamento do final, ó. Eu fiz a bainha dos dois lados, tá? Do bordado inglês. Agora, nós vamos pegar o nosso tecido, que vai ser de forro, ó. E nós vamos alfinetar. Começar aqui de cima, ó. Ó, direito com direito, tá? Direito da minha peça com direito do meu forro. Coloco bem aqui no comecinho, ó. Aí, eu vou passar uma costurinha na volta toda, na largura de um pezinho de máquina, ok? Deixando uma abertura aqui em cima, ó. Aqui em cima, eu vou deixar uma abertura no meio, tá? De uns seis centímetros, mais ou menos. Deixa eu ver mais ou menos o quanto, certinho. É, de uns seis a sete centímetros aqui no meio, ó. Pra gente desvirar a peça, tá? Então, agora é o seguinte, vamos alfinetar a volta toda. Passar uma costurinha na largura de um pezinho de máquina. E já volto com vocês. Pra gente virar a peça, ok? Ó, menina, já finalizei, ó. Ó, como ficou, tá? Costurinha fora, fora. Eu não vou refilar, tá? Ó, ficou o buraquinho aqui, ó. Vou enfiar minha mãozinha lá dentro. Pra gente tá virando a peça, tá? Por esse buraquinho aqui, a gente vai... Com muito amor e carinho, ó. Aí, puxando todo mundo aqui pra fora, tá? Que daí fica as costuras tudo embutidas. Tudo acabado, lindo, maravilhoso, tá? Ó. Aí, sempre parece que não vai dar certo o negócio, que não vai passar. Mas vai com carinho, com jeitinho. Aqui, deixei um buraco muito pequeno. Ó, tá deixando aí um buraquinho maior, tá? Ó. Vagarinho, a gente vai puxando, ó. Todo mundo pra fora. Olha que lindo, gente. Que peça maravilhosa. Olha, lindo, lindo. Que projeto maravilhoso, viu? Vou tentar enfiar minha mão aqui dentro do buraquinho. Pra mim acertar... A peça lá por dentro. Ó. Aí, vai puxando assim o babadinho. Olha que lindo. Ai, perfeito, meninas. Olha que coisa mais linda. Vocês vão ver a hora e colocar lá no cabide. Aí, como sempre, a Mari esqueceu de um detalhe, que é o velcro. Tá? Que nós vamos tá usando o velcro. Já tamo finalizando, tá? Um pouquinho de calma aí. Ó, vamos colocar essa linha aqui toda pra dentro. Aí, eu vou lá no ferro, passar do lado avesso aqui, ó. Tá? Passar o ferro pra acertar direitinho. Ó, essa beiradinha aqui eu vou pôr pra dentro. Tá? E vim cá lá no ferro. Tudo bem certinho. Tá? Pra ficar bem certinho assim, ó. Aí, eu vou pegar o velcro. Eu vou dar a medida que tá o velcro pra vocês. Ele tá dois centímetros, tá? Dois por vinte e um. Que daí eu vou costurar um aqui, ó. Aí, ele tá juntinho, né? Eu vou abrir aqui, ó. Eu vou costurar a fêmea bem aqui na beiradinha, ó. Aí, já dá acabamento aqui. Já fecha esse buraquinho aqui, ó. E a outra eu vou costurar aqui, ó. Porque aí a gente vai passar no cabide e colar aqui, ó. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Passar a peça. Costurar aqui. E aqui, ó. E já volto com vocês, tá? Com a peça linda, maravilhosa. Finalizada lá no cabide, tá? Olha, meninas. Que lindo que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês o acabamento aqui do final, ó. Olha que lindo, tá? Ó. Ó. Tudo bem feitinho. Olha. Tudo embutido, ó. Que lindo. E olha aqui que lindo que ficou no... Que fica no... No nosso, ó. Aqui, você vem aqui, ó. Coloca aqui, ó. No nosso... Ah, esqueci o nome do negócio aqui, gente. Cabide. No nosso cabide. Olha aqui que luxo, meninas. Olha aqui que coisa mais linda. Mais bela. Eu vou tirar a câmera aqui do tripé. Pra passear ali pra vocês. Porque vale a pena. Olha aqui que peça linda. Olha que coisa mais linda. Olha que luxo, tá? Esse foi o meu projeto de hoje, ó. Olha que lindo. Pra vocês. Aqui, eu não achei legal colocar nada, viu, meninas. Porque é uma parte que você pode tirar aqui pra lavar, ó. Tranquilo. Deixa só o cabide mesmo enfeitado. Mas se você quiser pôr, é a critério seu, tá? Olha que coisa mais linda. Olha. Que belezura, tá? Nosso porta lingerie no cabide decorado. Olha que coisa mais linda. Olha que peça mais linda. Pra presentear aí as mamães no dia das mães. Olha que luxo. Dá um forte abraço, meninas. Um forte beijo. Olha. Cabe até doze calcinhas, ó. Cabe duas em cada colmeia. Tem seis colmeias. Olha que lindo. Um forte abraço. Um forte beijo. Curtam, compartilhem. E até o nosso próximo vídeo. Nossa próxima arte, ok?